Oi pessoal, hoje é dia 3 de maio, agora são 11 e 5 da manhã, vou mostrar o que que eu estou aprontando hoje. Pegamos mandioca, 2,59 o quilo, ficou 1,44, eu sempre pego de pouquinho, que eu sempre estou indo lá, peguei também, gente, couve, olha que linda, olha só, esses raios de luz, linda, linda, gente, está bem verdinha, e a couve eu paguei 1,99, peguei repolho, estava 2,39 o quilo, ficou 1,57, peguei cenoura, a cenoura estava 2,49 o quilo, ficou 1,34 esse tanto aqui, e pegamos limão, 2,59 o quilo, ficou 1,18. Essas coisinhas, gente, lá no varejão, o valor, pessoal, ficou 15 reais e 37 centavos, tá? Essas coisinhas que eu peguei lá no varejão, eu iria pegar a cebola lá, só que chegou lá, a cebola estava 5,39 o quilo, eu achei muito caro e não peguei. Aí nós passamos no giga atacado, que fica pertinho ali, esse varejão em Várzea Paulista, e eu passei naquele giga atacado, peguei um pacote de 5 quilos de farinha de trigo, essa anaconda, foi 10 reais e 37 centavos, peguei um pacotinho desse biscoito de polvilho, que eu gosto para tomar café, foi 2 reais e 12 centavos, pegamos duas embalagens de pão para hambúrguer, foi 1,98 cada, pegamos uma latinha de milho e foi 1,06 reais, peguei 3 molhos de tomate, lá sempre tem umas promoções meio doidas, gente, e eu aproveito para comprar. O molho foi 95 centavos cada, aí peguei esse macarrãozinho aqui ó, para fazer sopa, o meu acabou, e esse macarrão foi 1,06 reais, aí meu esposo pegou esse da NET com 8 e foi 4 reais e 55 centavos, eu sempre pago em torno de 8 reais, né, 1 real cada, e eu paguei 4 reais e 55 centavos com 8 unidades. Peguei também esse fermento biológico seco, que é para pães, tá, eu uso esse tipo de fermento, e lá no açaí meio quilo eu pago 10 reais, eu paguei 100 gramas, 4 reais e 80 centavos, é, eu fiz as somas entre comprar o sachê, né, ou assim, e assim ainda saia mais barato, mas se comparar com o açaí, lá no açaí sai muito mais em conta. Aí peguei também 7 litros de leite, e o leite tava 2,39 cada, ficou 16 reais e 73 centavos. Aí, gente, nessas coisinhas lá no Giga, nós gastamos 65 reais e 53 centavos, tá, nessas coisinhas aí. E aí, juntando com o valor dos legumes, eu gastei mais ou menos uns 81 reais nessas coisas aqui, ó. Aqui, gente, já coloquei os pães pra assar, já tem mais 4 pães na fila, esperando. Aqui tá uma baguncinha, eu cozinhei peito de frango e essa água aqui, ó, eu vou usar pra colocar no arroz. Esse barulho é minha máquina, porque eu aproveitei e coloquei tapete lá pra lavar. Aqui eu cozinhei feijão, um pouquinho só, daqui a pouco eu vou temperar. E, gente, eu comprei um frango inteiro e, tipo, tá bem baratinho, lá no Giga tá 2 e pouco o quilo. Então, saiu, esse aqui de 3 quilo e pouco, saiu uns 10 reais. Vamos arredondar, né? Aí, o que que eu faço? Eu tiro o peito de frango pra fazer os pães recheados e temperei ele assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês. Eu temperei ele sem o peito de frango, olha. Tá vendo? Deixei ele temperadinho assim, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele desse jeitinho dentro da air fryer e vou deixar ele fritando ali, sabe? Aí, depois, eu só tiro e separo os pedaços. Tá vendo? Aí, eu deixei ele bem temperadinho, ó. Aí, tem as asinhas. Só não tem a parte do peito. Aí, eu aproveitei. Então, quer dizer, sai muito mais enquanto eu fazer isso aqui, né? Eu compro o frango inteiro, tiro o peito de frango pra fazer os recheios, né? E pra usar em outras coisas, fazer filezinho. E o frango em si, eu posso cortar ele, fazer ele refogadinho com molho, posso fazer ele fritinho e posso fazer aqui na air fryer. Aí, eu só queria dar essa dica pra vocês. Às vezes, compensa mais, né? Então, é isso, gente. Eu tenho que fazer... Tô lavando minha mão. Eu tô terminando de assar os pães. Hoje, a Amanda tem aula de música. Eu tenho que costurar as fraldas. Depois, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho encomenda de fralda. E a nenê já nasceu. Então, não tem como eu enrolar, né? Aí, eu tenho bastante coisinhas pra fazer hoje. Eu vou mostrando o meu dia aí. Coloquei ele aqui dentro. Coloquei desse lado. Qualquer coisa, depois eu só viro, tá? E vou colocar aqui na air fryer e vou ligar ela. Vou ligar ela assim. Vou deixar aqui. Agora, eu vou fazer o meu arroz e vou usar a aguinha do peito de frango. E vou temperar meu feijão. Deixa eu só mostrar pra vocês. Aqui, eu tô esperando esses pães crescerem pra assar. E eu coloco palitinho. Aí, no nome da pessoa, eu coloco o número de palitinhos. Que nem esse daqui, a pessoa pediu de presunto, queijo, tomate, catupiry e orégano. Aí, eu coloquei lá o nome e já sei qual é o recheio. Eu coloco um palito. Aí, aqui, os que são três palitos, é da mesma pessoa. Só que é frango e calabresa. Aí, agora, eu vou cobrir ela. Vou deixar aqui descansando. Enquanto tá assando aqueles lá, depois eu asso esses daqui, ó. Aqui também tem pães descansando. Ó. Só que esse aqui, eu não pincelei ainda. Foi os últimos que eu fiz. Eu deixo pra pincelar perto da hora de assar, que aí ele fica bem douradinho. Acabei já de tirar uma forminha com os pães. Eu preciso comprar aquelas formas individuais, mas, por enquanto, eu tô trabalhando com o que eu tenho. Mas, olha só. A primeira forma já saiu. Tem outra ali que eu só tô esperando dourar. Olha como ele fica bonito, ó. Eu pincelo gema de ovo e coloco um pouquinho de orégano por cima. Então, agora, eu vou deixar esfriar pra depois já começar a embalar. Comecei a embalar os pães. Aí, coloco a data certinho. Deixo embaladinho aqui, já dentro da caixa, forrada com tecido. Tá? Aí, a bandejinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Aí, eu coloco assim, ó lá, os recheios. Ó a bandejinha. Que é só pra fazer o transporte do pão, né? Então, é isso. Agora, vamos começar a embalar tudo, pra depois só entregar pro pessoal. Estão perguntando a receita desse pão aqui, gente. Já tem gravado aí no canal, que é o pão recheado de calabresa primazeia. É só escrever assim. Pão recheado calabresa primazeia que já tem aí. Mas eu vou deixar linkado na descrição do vídeo. Perguntaram quanto que eu cobro cada pão. Gente, é 15 reais o valor de cada pão. Ele é bem recheado, é tudo fresquinho. Eu faço tudo no dia. Eu recheio de frango, eu cozinho. Faço tudo no dia, tá? Porque aí o pessoal gosta e sempre tá comprando. Então, é tudo coisa de primeira e eu cobro 15 reais, tá? Aqui ficou assim o franguinho. Só não tem o peito aqui, o resto tem tudo. Ó, ficou bem douradinho. Aí eu já tô colocando aqui, ó, comida. Vou pôr um pedaço de frango e fiz o vinagrete, ó. Temperei um pouquinho de sal, cebola, um fio de óleo, tem um pouquinho de limão e eu coloquei coentro também. E tem tomate e repolho aqui. Então, essa é a saladinha que nós vamos comer, com pedacinho de frango, tem arroz, feijão e farofa. E esse é o nosso almoço de hoje. Oi, gente! Faz muito tempo que eu não mexo com costura, principalmente pra gravar. Eu vou mostrar pra vocês, olha, eu vou fazer umas fraldas com aqueles barrados trabalhados, sabe? Só que eu preciso fazer bem rápido, porque é pra Valentina e ela tá pra nascer hoje. E a pessoa que me pediu, uma amiga muito querida, pediu pra eu fazer e ela trouxe as fraldas. São três fraldas, essas três aqui, muito boas, né? Muito, muito boas. Gente, eu fiquei encantada com a qualidade dessa fralda. Muito boa mesmo, bem retinha, facinho de costurar, uma fralda mais durinha, porque eu mexi em umas tão molenga. Então, ela trouxe essas três fraldas, ela pediu pra eu arrumar essa daqui, ó. Que eu não sei o que aconteceu, que a pessoa fez isso aqui, ó. Ela falou que ganhou e estava assim. Eu já até comecei a descosturar no carro, aí a pessoa deu assim, ó. Tá vendo? Ela colocou esse babado aqui em cima, colocou esse aqui, só que ela costurou tudo à mão, porque com o meu dedo eu consigo tirar, ó. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu acho que ela não quer cobrir isso aqui, porque o certo desse babado é estar aqui. Só que se colocar aqui, vai cobrir. Então, eu acho que eu vou tirar esse daqui, só vou deixar o passa-fita, vou desmanchar esse aqui, vou passar uma costura na máquina, bem reforçada, e vou ver o que que eu faço aqui, ó. Nesse espaço aqui, que o certo é um nome ou um desenho. Então, é isso. E eu vou mostrar o que eu comprei, os tecidinhos que eu comprei pra fazer essas fraldas. Ela falou que o quartinho da Valentina, a decoração, é toda no tema de coroinha, rosa e salmão. Bom, eu fui na lojinha ali rapidinho, não tem muitas opções, e comprei. Esse aqui, de unicórnio, que na verdade não é pra ela, é que eu achei esse último pedaço lá, ó, é só um pedaço. Eu achei lá, era o último, e já trouxe, porque eu vou fazer o enxoval da Heloísa, então, já trouxe ele. Esse pedaço aqui foi sete reais, e era o último. Então, como o da Heloísa vai ser de unicórnio, eu aproveitei a oportunidade. Então, esse daqui vai ser pra Heloísa. Aí, eu achei esse daqui, que eu achei a coisinha mais linda, ó. Eu comprei 20 centímetros de cada, gente. Ó. Porque eu vou fazer só o barrado da fralda, tá? Então, comprei 20 centímetros, que é o suficiente pra fazer o barrado. Aí, peguei esse aqui de nuvem, que eu achei muito fofo, muito fofo mesmo, muito delicadinho. Todos são tricolines, 100% algodão, tá? Aí, peguei esse de poazinho, que eu vou escrever o nome dela também. Então, dá pra colocar tanto no barradinho, como pra fazer o pet-apliquê do nome. Então, peguei esse daqui, e paguei, esse daqui tava 27,50 metro. Esse aqui, 25,90 ao metro, também peguei 20 centímetros. Esse aqui de coroinha, 27,90. Ele é mais puxado pro salmão, e tem as coroinhas um pouco mais escurinhas, assim, ó. E peguei esse daqui liso, rosinha, pra fazer os pet-apliquê, né? Porque vai ter que combinar as cores. Então, talvez esse aqui eu use só pra fazer os nomes. Também foi 22,50 metro. É bem carinho os tecidos aqui, viu, gente? Mas, como a neném já tá pra nascer, e é uma coisa que é pra ontem, então, eu tô com um pouco de pressa, né? Mas, tá aqui, ó. Aí, nesses pedacinhos de tecidos, ficaram... Eu comprei aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco com esse aqui. Nesses cinco pedacinhos, ficou 27,90, e peguei uma linha no tom rosa bebê, porque eu acho que eu só tenho essa daqui, ó, que é muito escura, uma pink. Então, vai ficar meio fora. Aí, peguei esse tom de rosa aqui, porque se eu for fazer o pet-apliquê com esse tecido, aí vai dar um destaque bem bonito na fralda. Se eu for usar com esse aqui também... Então, esse daqui é uma cor que eu não tinha, e eu acho que vai ficar bem legal nas fraldas aí. Então, é isso, gente. Depois eu vou mostrando pra vocês. Tô terminando de fazer o barrado, ó. Já costurei o barradinho. Fica tudo escondidinho a nossa costura. Falta só fazer a bainha nas laterais e fazer o pet-apliquê. Olha aqui, gente. Isso. Tá acordada? É muita preguiça com um ser só. Muita preguiça. Essa aqui é a capa da minha máquina que eu fiz aquele dia, que eu gravei pra vocês. Olha. E tô terminando aqui. Aí tá ficando assim, ó. Tudo escondido, ó. Não vê ponta de nada. Agora, eu acho que eu vou escrever o nome dela aqui, nesse tecido aqui, ó. Nesse pozinho. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês como que eu estou fazendo esse barrado aqui. Bom, aqui, nessa parte aqui, ainda vai a aplicação, né? O pet-apliquê. Mas, esse barrado aqui, como que eu fiz? Eu coloquei... Deixa eu virar assim, ó. Eu coloquei o meu tecido. Aí, coloquei o meu bordado. Aí, nessa fralda, eu tô usando passa-fita. O que que eu fiz? Eu uni as três e passei só uma costurinha aqui. Unindo as três partes. Por aqui, deixa eu ver, que já tá escuro, gente. Olha. Só tem essa costura aqui. Unindo as três partes certinha, tá vendo? Aí, agora, eu vou colocar em cima da minha fralda de ponta cabeça. Ó. Esse aqui é o avesso da fralda e o avesso do meu barrado. Aí, eu tô arrumando aqui e vou passar uma costurinha reta. Aqui, gente, já tá meio escuro. Eu não tô mostrando passo a passo, porque eu não tô fazendo um vídeo de costura, tá? Eu só tô mostrando o que eu tô fazendo hoje. Aqui, já passei a costurinha todinha e ficou assim na fralda, ó. Tá unida. Aí, eu vou desvirar aqui. Vou desvirar e eu vou passar um pressponto. Bom, gente, aqui, eu vou passar um pressponto, mas eu vou costurar aqui na fralda. Com esse barrado aqui, aberto, desse jeitinho. Aí, essa sobra aqui, a gente vai ver... Deixa eu ver se na luz dá pra mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Tem uma sombra aqui, ó. Ó o tecido batendo aqui no meu dedo. Então, a gente vai dobrar esse tecido aqui pro lado da fralda. E nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, na fralda, segurando essa ponta. Que é a sobra desse tecido aqui, ó, da nossa costura, tá? Então, eu vou fazer isso aqui na nossa máquina, ó. Vai ser uma costura reta, acertando a sobra das emendas aqui pro lado da nossa fralda. Só isso que eu vou fazer. Eu não sei se vai focar, gente, mas olha só. Aqui tá a nossa fralda, aqui tá o barrado. Tá tudo aberto ainda. E aqui embaixo, ó, tá aquela sobrinha da costura, tá vendo? A única coisa que eu estou fazendo é passar uma costura aqui em cima. Pra ficar um pressponto. Essa costura, na hora que eu virar o meu babado pra fazer o acabamento, vai ficar perfeito. Porque essa costura vai me ajudar muito. E é uma costura muito simples de fazer. Você só vai fazer uma costura reta. Então, ó, a gente vem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Aqui tá o nosso... A nossa sobra do tecido, ó. Que foi tudo emendado, tá vendo? Aí, a gente vem, ó. Vou mostrar o finalzinho. Prontinho, ó. Agora, eu vou tirar daqui e a gente vai virar o nosso babadinho pra poder fazer o acabamento. Já virei o nosso babado e fica perfeito, ó, tá vendo? Bem, eu preciso fazer essas fraldas porque a nenê nasceu quase agora. Eu acabei de receber a notícia. Tô muito feliz. E eles encomendaram em cima da hora. Então, eu tô correndo porque hoje é sexta, amanhã é sábado. E amanhã eu vou mexer com os pães, então, eu não vou mexer com nada de costura. Então, por isso que tá escuro assim. Eu vou tentar sair aqui, ó, na frente da luz. Ó, tá vendo? Quando a gente faz o pressponto, ele mesmo faz a dobra do tecido, ó. A gente só vem ajeitando e passando a costura. Gente, é muito simples fazer o barrado da fralda desse jeito aqui. Foi a forma mais simples que eu encontrei de fazer esse barrado. Já fiz vários tipos de barrado, mas esse aqui ganha, viu? Não tem erro. Então, ó, gente, agora eu vou terminar a costura. Eu tô passando o primeiro aqui, que é em cima da primeira costura que uniu tudo, que fez toda essa união aqui, né, do passafita, do babado e do tecido. E por último, eu vou passar aqui, que é prendendo bem na fralda. Ficou assim o nosso barrado. Gente, eu amei esse tecido aqui, ó. Eu amei, muito lindo. Olha que delicadeza, gente. Aí, aqui ainda vai o aplique, que eu não sei se vai dar tempo de eu fazer essa semana. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu estava comentando. Olha só, não fica nada de emendas, tá vendo? Tá vendo aqui? Não fica nenhuma emenda, fica tudo embutido. Então, não tem perigo, gente, de raspar no rostinho do bebê, sabe? Aquelas emendas, aquelas coisas grossas, né, que vai juntando tudo. Então, não tem perigo, olha só como fica. Então, fica assim, ó. Agora, aqui, eu vou dobrar aqui pra trás. Vou medir certinho, aí a gente faz a dobrinha, faz outra dobrinha e vai passar uma costurinha fazendo toda a nossa bainha. Toda a volta terminando nessa outra ponta aqui. E vai ficar tudo embutidinho, com acabamento perfeito, gente. Aí, aqui, ela falou pra eu usar a minha criatividade. Então, o tecido fui eu que escolhi, ela só falou os tons que ela queria. Eu escolhi o tecido, eu que estou montando tudo usando a minha criatividade. Ela não exigiu nada. Aqui, ela só pediu pra escrever o nome da nenê, que é a Valentina. As outras duas fraldas, é, pra eu fazer um aplique. Então, ó. Muito delicadinho, né, gente? Terminei a primeira fralda. Eu fiz o barradinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, não fica emenda nenhuma aqui. Não tem perigo de raspar no rostinho do nenê, na pele do bebê, né? Então, ficou bem, ó, embutidinha. Aí, aqui, o tema do quartinho dela é de coroinha. Então, eu coloquei esse barradinho de coroa. Coloquei o babadinho por cima e coloquei o passafita. E fiz esse pet aplique de coroa. E coloquei o nome dela. Então, a nossa primeira fralda ficou pronta. Agora, eu acabei de passar ela, né, porque eu passo toda a peça antes de entregar. Então, ficou desse jeitinho aqui. Bom, gente, agora são 5 e 11 da tarde. Já terminei todos os pães. Já vendemos tudo. O pessoal já veio buscar os pães aqui em casa. E agora, eu tô fazendo um cafezinho. Eu vou passar uma dica pra vocês antes de encerrar esse vídeo. Aqui, eu estou fervendo um pouquinho de água. Já dei uma limpadinha rápida no meu fogão. Terminei a costura. Lavei a louça tudo certinho. A Amanda, ela tá chegando na aula de música. E, gente, olha, às vezes eu passo café assim, ó, tá vendo? Coloco papel toalha ali, coloco pó de café. E faço meu cafezinho assim, ó. Pra quem não tem o coador mesmo, né, dá certinho pra fazer o café assim, tá, gente? Às vezes acaba aí, né, aquele filtro de papel, eu uso de pano também. Mas, quando acaba o meu de papel, eu faço isso aqui, ó. E eu queria dar essa dica pra vocês. Olha, gente, dá super certo, tá? Claro que não vai ficar cavocando aqui com a colher, né? Mas, dá super certo, ó. Vocês vão passando o cafezinho, olha. Muito bom. Aqui, eu coloquei só uma folha, tá? É uma folha só. A gente coloca aqui. Aí, eu coloco o meio dela lá no fundo. E coloco as pontas assim, ó, virada pra cima. E a gente vai passando nosso cafezinho, ó. Então, eu vou terminar aqui esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não for inscrito, se inscreve no canal. Ó, o pessoal que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem quiser me seguir no Insta, é arroba Primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Olha só, pessoal. O casalzinho que chegou aqui. Era da amiga da Amanda. Aí, ela ia doar aquele ali. Aí, eu falei que a minha prima queria, né? Aí, chegou lá, ela deu o casal. Olha só, gente. Tão estranhando. E olha aqui, pessoal. Eu acho que é isso, que eles não estão nem cantando. Olha aqui. Seja boazinha, Tiso. Perguntaram se é Tisa ou Tiso. É Tisa, viu? Ela é fêmea, gente. É uma fêmea. Isso aqui tudo, ó. Nossa, aqui nem canta direito. Eu nunca tive, gente. Passarinho, nem sei se eu sei cuidar. A Tisa, acho que sabe, né, Tisa? Não aparece nem os olhos. Aí, cadê os olhos da pessoa? Vou mostrar esse aqui, ó. Que esse aqui é clarinho. Olha que bonitinho. É fêmea. Ai, que dengo. Que denguinho. Olha aí, gente. Acho que eu vou deixar de mascote pro meu canal. A Tisa já tá rodeando aqui, ó. Pelo amor de Deus, segura. Vai bicar você, Xande. Ah, tá fazendo posto pra foto. Fotinho, Fia, é? Olha. Olha. Que bonitinha. O outro que a gente vai aparecer. Se exibindo. Não vão cantar? Não vão cantar? Não. Aí, gente, olha. Gostam de uma câmera. Gente, a Tisa é tão boba que ela tá com medo dos passarinhos. Como pode? Das calopsita, né? Calopsita é o nome. Nossa, ela é bem que tá com medo. da sua cabecinha. Ela correu da Tisa. Vem. Vem cá. Vem. Vem. Vem cá. Ó, gente, que bobinho. Olha isso. Você tá cantando, minha gata? Eita. Açanhado. Mas tá assanhado. vem cá, Tisa. Ele gostou de você. Tchau.